Olá, sejam todos muito bem-vindos a este vídeo que eu estou preparando com todo o meu carinho. Hoje estou trazendo para vocês o ponto frufru em tricô. Espero muito que vocês gostem e vamos ao vídeo. Para fazer esse ponto, nós vamos precisar de um número que seja múltiplo de 8, mais um ponto somado ao resultado. Nós chamamos esse ponto de ponto de equilíbrio para que os dois lados do desenho fiquem iguais. Aqui nessa amostra, eu multipliquei o 8 por 5, são 5 desenhos para os 40 pontos e mais um, 41. E eu ainda acrescentei 5 pontos para essa borda inicial, para que a gente simule a frente de um casaquinho. Esses 5 pontos não fazem parte do desenho. Como borda inferior, eu comecei fazendo 6 carreiras completas em tricô, simplesmente ponto tricô, por 6 carreiras que formaram esses 3 cordões que vocês estão vendo aqui. Que também não fazem parte do desenho, somente como base para que a gente pudesse começar a fazer o ponto. Eu vou começar a mostrar para vocês, a partir da primeira carreira do ponto, que eu fiz depois de terminar estas 6 carreiras da base. Vou começar pulando o ponto de borda, sem fazer, e mais 4 tricôs. Como eu já disse para vocês, esses 5 pontos não fazem parte do desenho. Vou começar a fazer a parte que eu tenho que repetir, por 5 vezes, que é o número que eu multipliquei por 8. 1 ponto, 1 tricô, 1 laçada, 2 meias, 3 pontos juntos, em meia, 2 meias, 1 laçada, 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 1 2 meias e 1 laçada. Vou começar novamente. 1 tricô, laçada, 2 meias. 3 pontos juntos em meia, 2 meias e 1 laçada. Vou repetir pela última vez, 1 tricô, laçada, 2 meias, 3 pontos juntos em meia, 2 meias, 1 laçada, o último ponto aqui é um ponto de equilíbrio, 1 tricô. As carreiras do avesso para esse ponto, a segunda, quarta e sexta carreiras, o lado avesso, como vocês já estão vendo aqui, aqui, ele vai ser todo feito em tricô. Pulo o primeiro ponto e os demais pontos da carreira em tricô, inclusive as laçadas da carreira anterior. Nós vamos fazer em tricô aqui no avesso. Vou fazer até o final e volto com vocês pra gente fazer a terceira carreira do ponto. carreira número 3, novamente o lado direito. Começo com os 5 pontos da borda que eu acrescentei, pulo 1 ponto e mais 4 tricôs, são 5 pontos no total. vou fazer a parte que eu tenho que repetir por 5 vezes aqui nessa amostra. 2 tricôs, 1 laçada, 1 meia, 3 pontos juntos em meia, 1 meia, 1 laçada, 1 tricô. Aqui eu volto a começar novamente. 2 tricôs, 1 laçada, 1 meia, 3 pontos juntos em meia, 1 meia, laçada, 1 tricô. Começo mais uma vez, 2 tricôs, 1 meia, 3 pontos juntos em meia, 1 meia, laçada, 1 tricô. Vou fazer pela última vez, 2 tricôs, laçada, 1 meia, 3 pontos juntos em meia, 1 meia, laçada, vou fazer 1 tricô que está na parte que eu tenho que repetir. depois da última repetição, 1 último tricô que é o ponto de equilíbrio. Carreira número 4, o lado avesso, toda em tricô, assim como todo o avesso do ponto. Carreira número 5, faço os 5 pontos da borda. Vou fazer a parte que eu tenho que repetir, 3 tricôs, 1, 2, 3, laçada, 3 pontos juntos em meia, laçada, 2 tricôs. Terminamos, 1 repetição, eu vou repetir mais uma vez, 3 tricôs, 1, 2, 3, laçada, 3 pontos juntos em meia, laçada, 2 tricôs. Vou repetir mais uma vez, 3 tricôs, laçada, 3 pontos juntos em meia, laçada, 2 tricôs. 3 tricôs, 3 pontos juntos em meia, laçada, 2 tricôs. Pela última vez na carreira, 3 tricôs, laçada, 3 juntos em meia, laçada, 2 tricôs. Depois da última repetição, nós vamos ter 1 ponto tricô, que é o ponto de equilíbrio para completar o desenho. Carreira número 6, o lado avesso, completa em tricô. A sequência completa desse ponto, é formada por essas 6 carreiras que acabamos de fazer. E são essas carreiras que nós vamos repetir por quantas vezes forem necessárias. Esse aqui é o lado direito do ponto. Esse aqui, o lado avesso. Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like. se inscreva no canal e clique no sininho para receber notificações. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.